A diversão foi por causa da 17ª edição do Churrascando, evento esse promovido pelo Rotary Paracatu. O Rotary todo está muito feliz com a participação grandiosa do público. Agradecemos demais aos patrocinadores, né? E para onde será revestida essa rede, Stael? Olha, a gente faz várias obras sociais, mas eu vou citar as duas mais importantes. A gente tem a Casa de Apoio de Pacientes Alcâncer em Barretos, onde a gente recebe pacientes doentes lá. E temos o projeto de Olho no Seu Olho, que a gente faz doação de óculos às pessoas carentes. Todos os dois projetos a gente tem em parceria com a Prefeitura Municipal. Ao meu lado, Mano e Raio, boa tarde, obrigado por estar com a gente. E qual a expectativa aí do retorno da dupla? Rapaz, isso é até emocionante demais. Entendeu? Já logo com o show, descer em uma festa maravilhosa igual essa aqui, entendeu? No Rotary, churrascando, é demais, não é? Demais. E você, irmão? E aí o pessoal pode esperar muito o Mani Raio aí com o nosso parceiro Vinícius, né? E a dupla vai continuar agora pegando pesado. E aí eu estou muito feliz por ter participado no primeiro ano dessa festa do Rotary, né? Festa bonita, muito bom. E o pessoal estava até querendo mais show, né? O pessoal apertando mais, acabou. Como é para vocês esse carinho do público? Isso aí é muito bom, né? Isso é ótimo. Entendeu? Nossa, você vê o pessoal pedindo mais. Entendeu? Mais Mani Raio, mais Mani Raio. Isso é muito importante para nós. Nossa, a gente até emociona. Não adianta criticar. Que nós está na moda. E se falar que nós é bobo. Que nós está na moda. E se falar que nós é feio. A manhã está na moda. Já está na boca do povo. Que nós está na moda. Tá aí, Mani Raio, a TV Cultura, Paracatu. Gente, é a primeira vez que eu venho, eu estou apaixonada. Muito bom. E a primeira vez. Está já no evento. A diversão foi garantida até o pôr do sol, com Emanuele Banda. Vai virar do cór pro assis e ver. Eu vou sair. Eu caminho já e sou a turma. Vou sair. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Tchau, tchau.